Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de The Undoing Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização E claro, curtir e compartilhar esse vídeo Dia 25 de outubro de 2020 estreou na HBO The Undoing Minissérie em 6 episódios, estrelada por Nicole Kidman Que promete dar o que falar nas próximas semanas Afinal, além da presença da Ateis, esse é o novo trabalho televisivo de David A. Kelly Criador de sucessos como Boston Legal e Big Little Lies Será que cumpriu as expectativas? De Andoing é baseado num livro de 2014 chamado Já devia saber? Agora é tarde E pelo menos na sinopse, as tramas de ambas as obras são idênticas Nicole Kidman vive Grace Fraser Uma terapeuta de sucesso, casada com um médico, ambos têm um filho juntos Vivem bem em família e fazem parte da elite de Manhattan Até que uma pessoa é assassinada e isso promete impactar muito a vida dela Mudando muitas de suas certezas Só tivemos um episódio até o momento que estabeleceu algumas relações e características dos personagens Mas com certeza não demonstrou tudo ainda o que a trama vai ter Acredito que o bicho vai começar a pegar mesmo a partir do segundo episódio Já que o final desse primeiro já deixa muito instigado a continuar vendo e saber o que está acontecendo com o marido de Grace Minha esposa, por exemplo, até hoje de manhã estava se lamentando um pouco Porque queria que o segundo episódio já estivesse disponível E se pegarmos como exemplo Big Little Lies Muito do que viria a ser impactante na trama foi se revelando ao longo dos episódios E criando muita expectativa para o final da temporada Acredito que isso deve se repetir aqui Já que temos uma clássica trama de quem matou Com muitos personagens para serem suspeitos E um núcleo propício para segredos sódidos serem revelados Já que trata-se de pessoas ricas Em certo momento do episódio, durante uma festa beneficente para arrecadar fundos para a escola A apresentadora diz que todos eles amam os professores No que alguém murmura Não o suficiente para convidá-los para a festa E a propósito, esse fundo arrecadado era para propiciar mais bolsas de estudos para quem não podia pagar Mas as pessoas ali na festa demonstram preconceito em outras cenas Com uma mãe que tem filho bolsista Enfim, a hipocrisia E essa hipocrisia pode render bastante na trama Já que nem tudo é o que parece E nesse primeiro episódio já temos algumas pinceladas desses segredos Grace em certo momento está conversando com Helena Alves E esta está nua na sua frente Deixando a terapeuta um tanto desconfortável Mas depois uma pequena cena de flashback mostra que esse diálogo foi maior do que parecia O mesmo pode ser dito de Jonathan Fraser Marido de Grace interpretado por Hugh Grant Que em certo momento faz uma viagem de trabalho Que a esposa começa a descobrir que pode ser muito mais do que parecia E Helena Alves, personagem de Matilda de Angeles, tem muito potencial nessa trama Ela demonstra muita tristeza em certo momento E tem um estranho fascínio por Grace Ela parece esconder algo e deve fazer a diferença nos próximos episódios Donald Sutherland, vivendo Franklin, o pai de Grace, apareceu bem pouco Mas em sua curta cena já demonstrou que existe algo ali Entre sogro e gerro que pode ser explorado E completando os destaques desse primeiro episódio Temos o detetive Joe Mendonça interpretado por Edgar Ramirez Que já demonstrou uma atitude diferenciada em seus questionamentos E como responsável pela investigação do assassinato Ele promete Pois ele não parece se intimidar ao fazer perguntas para os rindos O elenco formado por alguns nomes de peso Está bem nos seus personagens, pelo menos nesse primeiro episódio Outros personagens devem aparecer mais nos próximos episódios As breves pinceladas já dão o tom do que podemos esperar nesses próximos episódios Como por exemplo a cena da amamentação e da festa beneficente Então fica essa dica de The Undoing Minissérie de apenas 6 episódios da HBO Que vai ao ar todos os domingos Com um bom elenco, personagens de potencial E uma trama que deve render bastante especulação Se ela for boa como Big Little Lies Quem sabe eu volto depois para fazer um review completo dessa temporada Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos Não se esqueçam as redes sociais Allbag72 Instagram, Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês